Olá gente boa, bem-vindo você que está comigo aqui no canal nesse dia 16 de junho solenidade do sagrado coração de Jesus, lindíssimo salmo, salmo 101, 103 é melhor, 102 e 103, o amor do Senhor né, o amor do Senhor Deus por quem o teme é sempre e dura e permanece para sempre olha que coisa linda que é esse salmo né, como que está esse cântico? está em dó maior, tá certo? nós temos aqui quatro estrofes com quatro versos, não tem flexa, tudo tranquilinho então vem comigo, vamos aprender a cantar, tá certo? tonalidade dó maior o refrão o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre primeira estrofe a segunda estrofe pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade na sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e corbaixão terceira estrofe o Senhor realiza a obra de justiça que garante o direito aos suprimentos revelou os seus caminhos a mães réis e os filhos de Israel seus grandes feitos quarta estrofe o Senhor é indulgente é favorável é paciente é bondoso é compassivo não nos trata como exige em nossas contas nem nos pune em proporção as nossas culpas o refrão agora o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre certinho gente este então foi o salmo responsorial dessa solenidade do sagrado coração de Jesus nesse dia 16 de junho grande beijo continua comigo aproveita se inscreve no canal beijos tchau são momentos de graça e luz o manto se estende pra envolver os que aqui acorrem lá no amor aonde está urgente são momentos de graça e luz But best são momentos de graça e luz para sempre e para sempre Obrigado.